Não há nada que você faça pelo reino, que o reino não faça por você. Jesus havia vencido sabe quem? A morte. Ele já tinha vencido o pecado. Ele já tinha vencido o mundo. Ele já tinha vencido o diabo. Faltava vencer aquela que venceu todos os homens. Pastor, mas Lázaro? Lázaro ressuscitou de novo após ter morrido, mas quem ressuscitou ele? Jesus. Já mostrava quem tinha o domínio. Se antes dele ir para o Calvário, ele já mandava viver quem a morte matou? Imagina depois do Calvário. Eita glória. Aleluia. Olha para mim para ver se tudo dá glória, varão. A morte bateu no peito. Olha para cá. A morte bateu no peito e disse, eu matei Abraão. A morte bateu no peito e disse, eu matei o homem segundo o coração de Deus. A morte bateu no peito e disse, eu matei o legislador Moisés. A morte bateu no peito e disse, eu matei o homem da poção dobrada, Eliseu. Eu matei, eu matei o Ezequiel, o homem do vale. Eu matei Pedro. Eu matei, eu matei Tiago. Eu fui, a morte foi matando. Agora olha para cá. Eita, embora eles morreram depois da ressurreição, mas Jesus, a morte tinha matado todos os homens. A hora que a morte foi matar Jesus no Calvário, Jesus botou a mão no peito dela. Parece que eu estou vendo a morte dizendo, por que eu não vou matar o Senhor? Jesus falou, você matou Abraão. Você matou Jacó. Você matou Isaac. Porque eles você podia matar. A mim, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou por amor a vós. Oh, glória. O único homem que a morte não matou foi Jesus de Nazaré. Foi ele que se entregou por mim e por você. Vai abrir a boca para aquele que tem o domínio no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus então. Jesus então. Vê se deixa para deixar igual aquele ali. Jesus então ressuscita. E quando ele ressuscita, a primeira pessoa que vê ele, é a ex-prostituta. Maria Madalena. E ele falou assim, não me toques agora. Vá lá e anuncie a Pedro e aos demais que me aguardem na Galileia. Eita glória. Eita glória. Olha para mim. Olha para cá. Por que quem viu ele pela primeira vez, não foram os apóstolos? Quem viu logo ele foi uma prostituta. Uma ex-prostituta. Por que ele não fez com que os apóstolos vissem ele primeiro? Sabe por quê? Aquilo é experiência. Aquilo é experiência. Diga experiência. Experiência. Deus não dá para quem tem cargo. Deus dá para quem quer. Olha para mim. Quem foi buscar Jesus no sepulcro? Foi Pedro ou Maria? Quem foi buscar no sepulcro? Maria? Lucas. Acho que aquele microfone está melhor. Sabe quem foi buscar? Maria. E quem busca tem experiência. É que eu gosto de descer, irmão. Quem busca tem experiência. Eita glória. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim, mas como é que é essa? Olha para cá. Pega aqui. Pega aqui. Quem mandou Maria dizer que Jesus estava vivo? Foi o próprio Cristo. Que mensagem poderosa, Maria. Eita. Olha para o trovão para ver se tu pega. Falar que Jesus foi crucificado. Ver que Jesus foi crucificado. Os discípulos viram. Mas só Maria recebeu a mensagem da ressurreição. Agora, olha para mim. Quando Pedro ouviu, eles creram. Não, eles não acreditaram. Por quê? É uma ex-prostituta e endemoniada. Como é que uma ex-prostituta e endemoniada vai estar com uma mensagem dessa? Tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita. Porque olha para você, acha você tão pequeno para uma mensagem tão grande. Fala para o teu irmão assim. Tem que continuar assim. O pregador nunca pode ser maior do que a mensagem. A mensagem tem que ser maior do que ele. Eita glória. Oh glória. Maria disse, eu vi ele ressurreto. E a Bíblia diz que eles não creram. Olha para cá. Aí Jesus salvou. Foi lá buscar os dois discípulos que estavam aí na caminho de Amaus. Sabe o que o texto disse? Já ia dar quase seis horas da tarde. Eu já fui em Jael. E a hora em Jael é diferente daqui. Aqui o dia para vir é 24 horas. Lá a cada 12 horas vira o dia. Então quando der seis horas da manhã. Hoje é que dia? Hoje é? Hoje é segunda-feira. Quando der seis horas da manhã. Já vira o dia em Jael. Seis horas da noite aliás. Já vira o dia. Já é terça-feira. É diferente daqui. É diferente do ocidente. O oriente é diferente daqui. Então quando chegando quase seis horas da tarde. Os discípulos estão abrindo a boca e dizendo assim. Já vai dar seis horas. Está todo mundo dizendo que ele ressuscitou. Mas até agora eu não vi. Está vendo como é que a fé tinha que estar em outro patamar agora? Por que eles vão sair de Jerusalém? Porque eles ouviram. Mas não viram. A fé dos discípulos estava justamente em ver. Mas como eles não viram. Eles saíram do lugar que Jesus mandou eles ficarem. Estavam acostumados a crer no que via. Então como a fé estava no outro nível. Agora tinha que ouvir e crer. Então eles veriam. Tem gente que está abandonando a promessa. Porque não está vendo nada acontecer. Está só ouvindo. Só que a fé agora não vem pelo ver. A fé agora está vindo pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que é a fé? Romanos 11. É o firme fundamento das coisas que não se vêem. Mas é a prova daquilo que eu estou esperando. Eita glória. Se tu não der glória eu vou parar agora. Quando a gente ora. A oração move o braço daquele que move o mundo. Oh glória. Quando você ora com fé. Eu vou falar. Se tu não pegar agora. Quem ora com fé. Deus pode até não dar o que você pediu. Mas Deus não vai te deixar sem resposta. Oh glória. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí profeta. O incrédulo. Ele fica sem resposta. Mas o que ora com fé. Ele pode receber um não ou um sim. Mas sem resposta ele não fica. Eita glória. Olha para mim para ver se tu dá glória a Deus agora. A Bíblia diz que ele ressuscitou. Ele fez o que? Aí a Bíblia diz sabe o que? Que Jesus apresentou-se a quase 500 irmãos. Com provas infalíveis. Que ele estava vivo. E essa já era a terceira vez. Eita. É uma para o primeiro dia. Outra para o segundo. E agora outra para comemorar o domingo pela manhã. Eita glória. Olha para mim. A ressurreição aconteceu de manhã. Mas os dois discípulos no caminho de Emmaus. Só viram Jesus quase à noite. Você não pegou não? Eles só viram Jesus que ora? Tem coisas que muita gente vai ouvir. Mas tem outras que Deus vai fazer a questão que você veja. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.